O deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, deputado federal, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal para ter a possibilidade de lançar a sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, mesmo sem ter 35 anos de idade. Bom, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e professor do curso de prática jurídica.com, onde eu promovo um treinamento para jovens juristas e jovens advogados que querem ingressar na advocacia, querem iniciar a advocacia. Um treinamento tanto da teoria do direito necessária para o início, o exercício da advocacia, quanto com uma série de competências que a Faculdade de Direito não lhe ensina. Então, se você se interessar por esse curso, curso de prática jurídica.com, a descrição está aqui embaixo do vídeo. É uma advocacia, inclusive, voltada para aqueles que querem o direito público, a advocacia no direito público. Pois bem, Kim Kataguiri quer lançar a sua candidatura à presidência da República, mesmo sem ter 35 anos de idade. Será que isso é possível? Alguns deputados federais afirmam que isso não é possível, já que o artigo 80 da Constituição da República, que prevê a sucessão presidencial, dispõe que um daqueles funcionários, servidores, homens públicos que vão substituir o presidente da República é justamente o presidente da Câmara dos Deputados. E como Kim Kataguiri só teria 23 anos, então não seria possível que um presidente da Câmara dos Deputados, com apenas 23 anos, já que um dos requisitos de elegibilidade do cargo de presidente da República seria de 35 anos. Então, se o presidente da Câmara pode substituir o presidente, ficaria essa incompatibilidade. O presidente da Câmara teria que ter pelo menos 35 anos. O que é que diz a defesa do Kim Kataguiri? A defesa do Kim Kataguiri argumenta que ele cumpre, sim, o requisito necessário para a investidura do cargo da função de presidente da Câmara dos Deputados, já que só a Constituição, as leis infraconstitucionais, apresentam apenas dois requisitos. O primeiro é ser brasileiro nato e, segundo, ter pelo menos 21 anos, que é o requisito de elegibilidade para ser deputado federal. Então, o Kim Kataguiri teria, sim, segundo a defesa, condições legais e constitucionais de ocupar o cargo de deputado federal. Então, eles impetraram o mandato de segurança 3036-242, 36.248, no caso, onde o deputado afirma que a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, inclusive o regimento interno da Câmara dos Deputados, só põe esse requisito, que é ser brasileiro nato e ter pelo menos 21 anos. Vamos analisar esse caso. Bom, uma das preocupações das Constituições modernas é estabelecer uma idade mínima para se assumir determinados cargos. A ideia é que é preciso ter certa maturidade para assumir cargos que têm grandes responsabilidades. E é com esta lógica que a Constituição estabelece como idade mínima para exercer determinados cargos, para ocupar determinados cargos. Ela faz isso com o Presidente da República, Vice-Presidente da República, Senador, que tem que ter 35 anos esses cargos. Ela faz isso com o Deputado Federal, com o Deputado Estadual, com o Prefeito, que exige 21 anos. Ela faz isso com o vereador, que exige 18 anos, e outros cargos espalhados na Constituição. Estão lá previstos no artigo 14 da Constituição. Pois bem, no caso do Presidente da República, como eu disse, um dos requisitos é ter pelo menos 35 anos de idade. E isso é relevante, como eu disse no início do vídeo, porque o artigo 80 da Constituição, que prevê a substituição, ainda que temporária, do Presidente da República, a sucessão presidencial também, ele diz que, no caso de ausência do Presidente da República, a Presidência da República será exercida pelo Vice-Presidente. No caso de ausência do Presidente e Vice-Presidente, será exercida na seguinte ordem. Pelo Presidente da Câmara dos Deputados, pelo Presidente do Senado Federal, e, por fim, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. A grande questão que interessa saber é o Presidente da Câmara dos Deputados. Porque, tanto para ser Ministro do Supremo Tribunal Federal, e, portanto, Presidente, quanto para ser Senador, é preciso ter apenas 35 anos de idade para ocupar esses cargos. No caso do Deputado, é preciso ter apenas 21 anos de idade. E o deputado, o Presidente da Câmara dos Deputados, pode substituir o Presidente da República. Então, isso gera um problemão constitucional, né? Pois está-se admitindo que uma pessoa, um deputado federal de 21 anos, poderia ocupar um cargo, no caso de Presidente da República, ainda que temporariamente, mesmo a Constituição dizendo que é requisito de elegibilidade ter apenas, ter pelo menos 35 anos. Evidentemente que isso foi uma falha do constituinte originário que deixou de prever esta possibilidade. Tudo isso seria resolvido se o Regimento Interno da Câmara dos Deputados previsse uma regra, por exemplo, que dissesse que o deputado que queira ser Presidente da Câmara dos Deputados, embora para ser deputado tenha que ter 21 anos, só que para ser Presidente seria preciso ter 35 anos. Mas não foi isso que o Regimento Interno da Câmara fez. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados simplesmente silenciou a respeito disso. Então, não temos resposta na Constituição, não temos resposta nas legislações infraconstitucionais e não temos resposta para essa lacuna, digamos assim, no Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Então, diante dessas soluções pouco claras no ordenamento jurídico, coube a doutrina resolver essa questão. Então, a doutrina, ela passou a diferenciar, passou a fazer uma distinção entre elegibilidade e assunção. Elegibilidade envolve os requisitos para você ser eleito para determinados cargos e assunção são os requisitos para você assumir determinado cargo mesmo que não tenha sido eleito. E a doutrina estabeleceu, a doutrina eleitoralista e constitucionalista estabeleceu que a Constituição ela pôs a idade como critério, como condição de elegibilidade e não de assunção. Então, ante a omissão do constituinte originário, ante a omissão do legislador nas normas infraconstitucionais e ante a omissão do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que não põe outro requisito para ser presidente da Câmara, salvo de ser brasileiro nato e ter pelo menos 21 anos, é possível sim que tenhamos um presidente da Câmara com menos de 35 anos e logo, se for o caso de uma ausência do presidente da República e o Kim Kataguiri, o deputado federal Kim Kataguiri, for eleito presidente da Câmara, ele vai poder sim assumir temporariamente a presidência da República. Então, esse é o meu parecer da super polêmica sobre se Kim Kataguiri, ele pode ou não, lançar a candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados mesmo não tendo 35 anos de idade. espero que vocês tenham gostado desse meu parecer, e espero que vocês continuem aqui no canal para aqueles que queiram se dedicar à advocacia, cursodepraticajuridica.com está na descrição, até uma próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de